Oi pessoal, eu sou o Júlia Sete e esse aqui não parece, mas é o Júlio. Mentira, Luiz Otávio, minha mãe tá bolada. E a gente tá suado, a gente treinou, mas a gente tá na rua, a gente tá no shopping. Corremos no shopping. Com a dona Nike. Na Nike Barra Rio. Junto com quem? Vem cá, vem participar dessa abertura do vídeo. Com esse aqui que junto comigo tudo era mato, começou o garagem da corrida, Marcão! Capinamos lá o Instagram. Capinamos o Instagram. A gente merecia. Teve treino hoje? Teve treino, a gente correu na praia, na rua, na ponte e no shopping. Ainda paramos aqui, a rua, com o motorista e tudo, de ambulância. Fala, pessoal, fica aqui pra ver o vídeo. Fica aí e confere. O canal escreve lá. É isso. Tchau. 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 Não come mais! É isso. Aí a gente tá aqui no quiosque, tá rolando coisa disfuncional ali, o povo tá agachando. A gente podia tá fazendo isso? Podia, mas não. Tô aqui na blogueiragem mesmo. E aí é isso. A gente tá socializando, blogueirando. Em breve a gente vai sair aqui agora, realmente. A gente vai sair daqui pra correr daqui em direção ao Barra Shopping. A gente tem o quê? A nova loja da Nike. Tá tendo loja nova da Nike gigante, gente. Maravilhosa. Nike barra Rio. Vamos terminar o treino lá. Então, agora é hora de se jogar na comidinha. Mas deve ter comida lá também. Vou mostrar pra vocês. Tentei um canal de corrida, tô falando de comida. Praia da Barra da Tijuca, uma dupla agora do momento. Estamos no treino de sábado da Nike. A gente vai correndo até o Barra Shopping. E a gente tá fazendo tipo umas palhaçadas aqui de aquecimento que eu tô fingindo que eu tô fazendo. O treinador tá olhando ali, ó. Tá tudo muito sério. Tá tudo muito sério. Muito sério. Porra nenhuma. E aí, a gente tem um time composto por sete integrantes. Dona Lívia é um. Quem é Dona Lívia? Fala, galera. Mãe de dois. Tentando encaixar comida na minha vida. Inclusive, um desses, acho que tá afim da Júlia, hein? Eu acho. Falou que tá de férias e dorme cedo. É isso aí. Tá trocando o Homem-Arabe pela Júlia, gente. Tô porção de ficar preocupada. Mas é isso. Correr virou uma válvula de escape pra mim. E é o que eu mais amo na vida. Ó, vou resumir, porque a Lívia não tá se desenvolvendo aqui. A Lívia, a gente trabalhou juntos numa empresa. A Lívia é advogada. Eu conheci ela. A Lívia tem duas crianças. Já correu duas maratonas. O marido dela correu a primeira agora também. Foi com a equipe culpa dela. E ela no Instagram mostra um pouco dessa coisa de filho, corrida, agenda, reunião, esteira, não sei o que lá. Então... Tentar encaixar tudo. Vai lá, dá uma seguidinha. Essa é a nossa primeira integrante do grupo, Dona Lívia de Menezes. Tem o Duda também que não tá aqui. Duda, um abraço pra você. Fica pra próxima, tá? Fica aí o nosso convite. No De Frente com Júlia 7 agora, Nadjala. Nadjala, gente, assim, é difícil escrever. O currículo dela não cabe aqui, se a gente for parar pra pensar. Mas Nadjala, mega, ultra, maratonista, já fez 55 milhões de provas. Mas, por favor, Nadjala, se apresente você que é a nossa membra do time Júlia 7 de hoje. Sim. Eu adoro correr. É, tá feito de várias distâncias, mas o que importa pra mim é estar sempre assim. É com os amigos, né? Correndo na montanha. Correndo na montanha. No asfalto também. Mas, é isso. A essência da corrida é essa. Vamos lá. Mais uma tímida na frente da câmera, mas eu vou falar. Nadjala também casada com o Rod. Rod acabou de abrir assessoria de corrida também. Apaixonado por corrida, ultramaratonista. É, já fizeram com o Reits. Já fizeram o TMB, o 170? Já, já. Já fizeram o 170 do TMB. O marido dela já fez um desafio que você pedala mais de mil quilômetros e depois corre a com o Reits. É desse nível pra cima. E eles têm um pequeno futuro escalador, corredor de montanha. Tá com dois aninhos também. Então, Nadjala... Já tá sendo introduzido já na corrida. Ele adora toda prova que tem corrida aqui e se ele tá dentro. Então, Nadjala já faz aquela coisa da gestão familiar, assim como Dona Lívia também. Ela e o marido. Filho, um corre, o outro corre. Os treinos são muito longos, né? Mas, de novo, gente. É possível. Nadjala, você vê que, assim, corre de uma forma tranquila. Leva a corrida de uma forma leve. É muito do que a gente gosta também, né? E é realmente de correr, né, cara? O Lança tá com os amigos, correndo. Ela conhece muito o nosso treinador maluco. Sabe que ele é maluco. Tem umas ideias estranhas aí. Faz umas provas malucas com ela também. E é isso aí. Nadjala, vou deixar o Instagram da Nadjala aqui também, quem quiser dar uma olhadinha. Nadjão, pra quem quiser... Ah, vou botar da assessoria também de vocês aqui. Demais, vou anentinho. É sem assessoria aberta do marido da Nadjala, do Rodrigo. Estamos aqui, novamente, agora de frente com Júlia 7, com Carol e a Yara. São nossas vizinhas de Botafogo. Carol, ultramaratonista. A Yara, não é a blogueira, mas o Instagram dela é bem mais bonito que o da Carol. Ela se dedica muito mais. Muito mais. Gosta de uma foto desfocada, uma foto bacana e uma foto bonita. Carol, recentemente também, Carol Ultra, fez maratona do Rio. Ano passado ela fez o desafio. Carol foi embaixadora do desafio da maratona no ano passado. Ano passado você fez o 21, 42. E o 5K no domingo. E o 5K no domingo. E o 5K no ano passado. Ah, ano passado não dava pra fazer a maluquice que ela fez esse ano. Não satisfeita. Se inscreveu. Correu. Não foi paga pra fazer isso. Mas correu o quê? 21 no sábado. Mais 5. Mais 5. E 42. 42 no domingo. E... Não, não deu pra dizer. Ah, você não deu. Não deu tempo. Gente, infelizmente não deu tempo de fazer os 10, mas eu acho que ano que vem. Eu acho. Eu tô pensando em fazer o desafio. Bora, bora. Bora fazer tudo. Tudo, gente. Lá em Porto Alegre eu corri 21 no sábado, depois 21 no domingo. Achei. Falei pro meu treinador, ó. É possível. Sim. Dá pra fazer os dois desafios. O que você acha? Eu... Acho... Não, não é. Calma, calma. Calma, calma. A gente é recém-ultra-maratonista. Meu Instagram não é Luiz Ultra, entendeu? Mas essa rede tá lá. Essa rede tá lá. É verdade. É verdade. Mas é isso, pessoal. Vou botar o Instagram da Carol aqui. Vou botar seu Instagram também, até porque eu sou muito mais bem produzido do que o dela. Mas segue lá das nossas vizinhas de Botafogo, pessoal. Eu e minha Gums, Just Like Old Times. E esse ano, Gums, volta e volta pra maratona. É, que a gente ama. Vai ter valência, né, Gums? Vai ter valência. O nome do quadro é De Frente com Júlia 7, a abertura, tá? Faz essa abertura. De Frente com Júlia 7. De Frente com Júlia 7. Na verdade, assim, tem gente de costas. Mas no caso agora vai ser de frente mesmo. Gente... Tendo a honra de correr com essa minha amiga. Eu que tenho. Ministra. Ultramaratonista. Cara, eu e a Gums, a gente se conhece desde 2016. Aqui, ó. Olarde, Olarde. A gente se conheceu nos treinos da dona Nike. Treinos da dona Nike. E eu era muito fã da Gums. Corria pra cacete, correu pra cacete. Eu acompanhava ela no Instagram. E aí a gente ficou amiga, porque a gente... Duas, duas que não batem bem, né? Maravilhoso. Duas bobas. Que isso? Que isso? Não temos meu filme. Se você gosta de gente boba, que nem eu, segue a Gums. Olha o drone aí, galera. Olha o drone aí. Gente, olha isso. Porque a corrida tem que ser diversão, gente. Tem que celebrar. A gente gosta de... Fazer força. Fazer força. Mas tem que ser um momento de relax. Senão, se não for isso, não vale, não presta. Tem que ter uma relação tóxica, como eu falo. É. A Gums faz isso muito bem. E aí a Gums teve um Gumsinho. A Carol nasceu. Aí agora ela tá retomando. Tá retomando. Aí o dia tinha. Graças a Deus. Tijolinho por tijolinho. Mas já já ela vai voltar exatamente onde ela tava. Seguimos na luta. É isso. Com certeza. O negócio é ter paciência, gente, pras mamães que tão voltando aí. Eu sei a ansiedade que vocês façam pra voltar pra pista. Mas o segredo é ter paciência. Tudo no seu tempo. É isso. O quadro é você pedir pra ela se apresentar. E depois você fala que você vai botar no Instagram dela embaixo. Aí. Ai. Muito bem. A produção fica aqui se metendo. Chama a polícia. Cai não, produção. Cai não, produção. Cai não. Cara, eu queria muito que caísse. Só pra viralizar. Só pra ganhar 10 mil likes aqui. Mas não, mentira. Eu quero não, gente. Pelo amor de Deus. A gente precisa desse homem. É. Mas ela se apresentou. É isso. Vai. Fala. Vamos lá. Fala da sua profissão porque só é só. É médica, tá, gente? Tudo bom? Sou médica, radiologista. Gosto de ver doenças, mas não gosto de viver a doença. Tem que viver aqui na saúde, ó. Então vamos pra pista. Bora cuidar da saúde. Ser feliz. Minhas mamãe. Suar. Bora voltar pra pista. Porque aqui é nosso lugar. É demais, né? É isso. Hoje tá bom, né, gente? Várias entrevistas. Comenta aqui. Você é mamãe? Tá voltando? Se inspirou na Poli? Vamos lá. A Luza Cravo também que a gente fez vídeo no fim de semana. Ministra. A Lu também é inspiração. Comenta aqui, galera. Não, mas não é top. A Jé... A Jé é verdade. Eu vou gravar com a Jéssica na Golden Ground. Esse aqui, né? É isso, pessoal. Vamos lá pra gente ir. Mamãe pra pista. A gente tem que ir no shopping agora. Bora. Dá pra ir pro shopping. Vamos continuar. Vamos lá. Não é do nosso time. Mas a gente falou que ia entrevistar rapidinho. Miguel Morrone. Acho que muita gente já deve conhecer, mas... Muitos não devem, mas vamos lá. Prazer, prazer. Miguel Morrone. Quem é Miguel Morrone? Não vou botar seu Instagram aqui, mas... Se apresenta aí, Miguel. Que isso. Miguel Morrone. Sou de todos os times, cara. Tamo aí pra... Já foi de triatlon? É isso. Comecei no triatlon e agora só tô na corrida. Só. 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 Mas meio dedicando a corrida. E... Com o objetivo de fazer todas as majors aí. Com um bom tempo. Com um bom tempo. Defina bom tempo. Gente, olha só. O Miguel corre muito. Muito rápido. Não. Mas ele leva isso de uma parada, de uma forma muito tranquila. Assim. É surreal. Ele faz o maratona pra 2 horas e 22. É surreal. Vai dar um no... Cara. É isso. Treina na Alagoa onde a gente treina. É gente como a gente. O cara tem talento. Se dedica. Treina. Volume. Obrigado. É isso. Se você não segue. Segue lá. Miguel tá treinando pra Berlim. Berlim. Maratona de Berlim. O objetivo tem estar abaixo de 2 horas e 22. Abaixo de 2 horas e 22. Ser o melhor brasileiro e... Buscar ali o primeiro da categoria 44. E um fato muito curioso, muito maneiro. Mas ele largou Boston. Só explica qual foi aquela categoria. Master. Elite Master. Não. Elite Master por conta do tempo dele de Buenos Aires. Cara, você vê o vídeo no Instagram do Kipchoge. É isso aí. Tem um morrone, cara. Larguei do lado. Do homem. Eles. Uma experiência única, né? Você aprende muito ali com os caras, né? Nossos ídolos. E... É isso. Não... Não fiz por menos. Larguei do lado do cara. Botei pressão. Botei pressão. Claro que 50 metros só, né? 50 metros. A gente bota uma pressãozinha. O Kipchoge olhou pro lado e falou... Ih... Como ele não me conhecia, eu olhei torto pra ele. Ah, vou pra cima dele. E fui. Mas durou 100 metros. E aí, pra gente que gosta de corrida, só um fato curioso, mas... Por ele ter lagado nesse Master com a Elite, ele teve que passar por todo o processo de apresentar o material dele. É, fazer o check do material. Mostrando a camisa, a bermuda, o tênis. Não tem problema, né? Falta de experiência, aí a minha camisa não passou. Tive que sair correndo ali pra buscar uma camisa de última hora. Emoção, emoção. A gente te larga com emoção. Chega na hora, dá tudo certo. No final, dá tudo certo. É pra ter força e curtir. E é isso, pessoal. Vou deixar o Instagram do Miguel aqui também. E de novo, segue lá que o cara é muito bom, muito tinte fina. Gente, como a gente? A gente tá ali pra passar energia, pensamento positivo e influenciar para o bem. Vamos lá. E como a grande maioria das mulheres aqui do time da Ju tem filho, o Miguel tem um filhinho pequenininho também. Pô, o Pedrão. Bichinho, bichinho. Pô, bichinho, socorro, biche. Meu Deus, só quer saber de correr, tudo é corrida. Graças a Deus. A esposa do Miguel tá aqui também, eu vou passar lá pra falar com ela rapidinho também. Olha, a gente deu uma acelerada, cara. Tá todo mundo lá atrás. Vamos esperar, vamos esperar a galera vindo aí, ó. Valeu, galera. Tchau. 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 Gente, pelo amor de Deus, todo mundo no ponto aqui. Tchau. 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 Vamos ir para eles todos. Quer entender essa referência? Comenta aqui. Armani Exchange é o novo parceiro do canal. Olha só o cupom, Juliaset, Armani. Vai estar tendo isso aqui. Quantos por cento de desconto? É 10%, né, gente? Eu vou conseguir. Desculpa, galera. Mas é Nike hoje. Isso também. É uma nova linha fitness da Armani. Agora, sério, quem quer estar referência em Let's Go To The Mall, souber de qual programa é esse? Comenta aqui. Vai tendo amizade para sempre. Let's Go To The Mall. Let's Go To The Mall. Amém!